Só está dizendo que eu posso trabalhar duas vezes por semana E ganhar o que eu ganhava Onde eu trabalhava Você pode até ganhar mais Mas é isso que eu estou dizendo Precisa ter um método Precisa ter o passo a passo de tudo É por isso que dentro do curso da gente A gente tem os planejamentos A gente tem aula de precificação Tem mão na massa, precificação Tem marketing Tem vendas Para você entrar e você se firmar Você ter confiança e você ficar dentro do mercado Você ficar no mercado Não é entrar, vender muito E depois as vendas indo embora Aí você vai O que acontece? Você vai ter tempo para você Você vai ter tempo para a sua família Você vai trabalhar na sua casa Na cozinha da sua casa Você vai estar perto dos seus filhos E você vai ter o mais importante Você vai ser remunerada Por um trabalho que você está vendo que é justo Você vai crescer Você vai trabalhar para você Você não vai ter ninguém Que marque seu horário Que vai fazer você chegar no horário que é para chegar Sair no horário que é para sair Não vai ter ninguém Mandando em você Você vai fazer o seu horário Não significa Que Ponto Aí eu vou acordar a hora que eu quiser Eu vou fazer o meu bolo na hora que eu quiser Eu vou trabalhar Dois dias sim Mas aí eu vou trabalhar dois dias Mas eu vou começar a partir das 10 horas da manhã E os outros dias eu vou descansar Eu vou passear Eu vou ter cinco Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Eu vou trabalhar Segunda e terça Eu tenho terça e quarta E os outros dias eu vou dormir Eu vou descansar Como a tia Lila está dizendo Eu não disse isso não Eu não disse isso não O que eu estou dizendo é que A sua produção Você fazendo o passo a passo Do que é para fazer Você pode fazer a sua produção Duas vezes por semana Você vai trabalhar duas vezes por semana na produção E os outros dias Tia Lila, eu não vou fazer nada Vai sim Vai Você vai captar cliente Você vai trabalhar com marketing Ai Tia Lila, então eu vou trabalhar todos os dias Gente, o que eu estou falando é o que Você dentro da sua casa Você pode trabalhar os dois dias Quando for outro dia Você pega uma tarde Você vai estudar Uma tarde ali Que você vai se acordar Você vai ficar com seus filhos Você vai fazer seu almoço Quando for a tarde Está tudo organizado Você vai para o seu computador Você vai estudar Porque a gente precisa estudar A gente precisa se atualizar Quem não se atualiza Vai ficando para trás E a concorrência Como a gente falou Não sei se foi ontem Ou foi antes de ontem A concorrência vai passar na sua frente Então vai para dois dias de produção Então dois dias de produção Marca aí Oito horas da manhã Às cinco horas da tarde Se passar Porque você está vendendo muito Então pega mais um dia Gente, você que vai dizer Vai colocar a sua meta Eu quero ganhar X Então você vai trabalhar Tantas horas Ah, mas já está aparecendo Mais encomendos Então eu vou trabalhar Mais tantas horas E aí Vamos lá.